Esse é um episódio muito especial, um episódio de Natal que nós estamos fazendo para comemorar o segundo Natal que a gente passa juntos aqui dentro da meditação estoica. Desde que eu iniciei esse podcast no início de 2022, já foram dois anos consecutivos, com mais de 700 episódios trazendo a mensagem estoica dos valores e das virtudes. E na minha opinião nunca passou ninguém no planeta que trouxe essa mensagem de forma mais efetiva, de forma mais clara, mais plena do que Jesus, o maior mestre que já caminhou entre nós. E hoje é o dia que a gente celebra o nascimento de Jesus. Então eu gostaria de trazer para vocês algumas mensagens estoicas e que foram também validadas por Jesus sobre a importância dos valores e a importância das virtudes. E o que é muito interessante é que Sêneca, um dos grandes históricos, obviamente longe da perfeição de Jesus, mas Sêneca também trouxe vários conceitos dentro da filosofia que foram validadas por Jesus, o que mostra mais uma vez que a verdade é sempre única. Quando a gente entra em contato com a verdade, ela não se altera. As mentiras apenas são infinitas. Outra curiosidade, Sêneca nasceu também no ano domine, no ano zero, né? O ano de Jesus. Só que Sêneca nasceu em Roma, né? Roma naquela época governava todo o império e inclusive Israel lá embaixo. Então vamos lá. Sêneca disse, onde quer que haja um ser humano, há uma oportunidade para a bondade. Jesus disse, amarás a teu próximo como a si mesmo. Veja como as duas frases são semelhantes, né? Sêneca disse, é uma pessoa mesquinha e arrependida que morde de volta quando é mordida. E Jesus disse, se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Terceira dita por Sêneca, você olha para as espinhas dos outros quando você mesmo está coberto com uma massa de feridas. Sêneca. E Jesus disse, por que você olha para o cisco no olho do teu irmão e não considera a trave no teu próprio olho? Depois Sêneca diz para o seu amigo Lucílio, em uma de suas cartas, né? Se minha riqueza se dissipasse, isso me privaria de nada além de si mesmo. Mas se a sua partisse, você ficaria atordoado e sentiria que foi privado do que faz de você, você mesmo. Comigo, a riqueza tem um lugar. No seu caso, tem um lugar mais alto. Veja o que Jesus disse, E nossa última, né? Sêneca disse, a verdadeira felicidade é desfrutar o presente sem a dependência ansiosa do futuro. O suficiente para ele é o momento bem empregado. E Jesus disse, Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então o que eu dedico para você nesse dia tão especial, nesse 24, 25 de dezembro, é que você vença o mundo junto com a sua família. O que significa vencer o mundo? Significa você viver o mundo focado nas suas virtudes, nos seus valores. Você transbordar o amor para as pessoas, você viver uma vida justa, você ter coragem, você buscar a sabedoria e você viver com temperança, com equilíbrio. Essas são as quatro grandes virtudes definidas lá atrás por Sócrates, validadas por Jesus, validadas por todos os demais principais mestres. Porque todas, no final, vêm para o amor, vêm para a caridade, vêm para a justiça com o próximo, para a coragem com a vida, para a sabedoria e para o equilíbrio. Portanto, eu desejo para você e para a sua família um Natal maravilhoso, com muito amor, muita paz e com muita saúde. Fique com Deus. Calma da mente é conexão, intencionalidade e foco por uma vida que vale a pena ser vivida. Acreditamos que a sociedade está enfrentando desafios significativos, com níveis alarmantes de ansiedade, medo e depressão. Acreditamos que a cura está dentro de cada um de nós e nosso propósito é ajudar as pessoas a encontrarem a serenidade mental como o primeiro passo para reconectar consigo mesmas e alcançar o bem-estar do corpo, da mente e da alma. Acreditamos na transformação individual para a cura coletiva. Dentro da Calma da Mente, nós oferecemos um programa baseado em uma filosofia com mais de dois mil e trezentos anos, o estoicismo, apoiado em técnicas de meditação e visualização validadas hoje pela neurociência e pela PNL. Nossa missão é fornecer ferramentas e recursos para que as pessoas encontrem calma interior e vivam com propósito, intencionalidade e foco e conquistem uma vida que vale a pena ser vivida. Para saber mais, entre em calmadamente.com.br ou no QR Code que deve estar aparecendo para você aí e escolha o melhor plano para você, para a sua empresa e para a sua família.